Will Diamond tá no topo, nego Animais da mina bolsa Deus é shallow vibe, estampado Nem Edmar com a minha roupa Eu, que socado Fazendo canar pro filme Tua amiga no meu filme Porque peço a pornografia com essa linha, filho Ei, diamante no pescoço Vindo da fazenda de escravos Pensa que eu não vi todo aquele sangue derramado A luta é pela África e contra todos os teus barcos Tuas velas, suas chibatas e correntes Tô errado, mano Vamos tomar o que é nosso Tô errado, mano Vamos tomar o que é nosso Tô errado, mano Vamos tomar o que é nosso Tô errado, mano Tô errado, mano Meu povo morrendo De novo morrendo Juro o que eu tento Juro o que eu tento Salva esses manos Salva essas minas Salva desse pranto Fazenda de dia Inverno de noite Eu vaguei no limbo Eu amei o beijo da liberdade sorrindo Eu amei o beijo da liberdade sorrindo Eu amei a transa com a liberdade mentiu Eu, eu amei Refeito aos trapos Refeito dos maus tratos Amém pros pecados Eu, eu andei Procurei vingança Não culpei tua pele Odiei seus atos Esperei com calma Revolta não fala Revolta se deixa Tomamos a casa Pegamos o ouro Levei diamantes Nós ficamos ricos Fugimos do sangue Fazenda de sangue Tu matou minhas deusas Em luto ficamos Em luta vencemos Fazenda de amante Hoje só pedimos Por algum respeito Pelos nossos filhos Eu, eu amei Vamo tomar o que é nosso Eu to errado, mano Vamo tomar o que é nosso Eu to errado, mano Vamo tomar o que é nosso Eu to errado, mano Ou to errado, mano Outro vinho Campo lado Eu te espero Outro lado Outro lado É seu lado Outro lado Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.